Amém. A paz de Cristo, irmãos. Que coisa boa falar com vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou muito alegre mesmo. Em Vida Batista Betel, em São Vicente, São Paulo. Eu estou aqui a cerca de 17 mil quilômetros de distância de vocês. 17 mil quilômetros. Sai do Brasil, atravessa todo o Atlântico, passa por toda a África e aí entra novamente no mar, no mar da China. Vai seguindo o seu caminho até chegar aqui na Ásia, onde eu estou, o sudeste da Ásia. Estou falando para vocês da Tailândia. Nós temos uma diferença de fuso horário. Daí de São Vicente para cá, do Brasil para cá, eu estou 10 horas a mais do que vocês. Ou seja, nós estamos do outro lado do globo. E Deus nos dá a oportunidade de falarmos assim. E termos essa interação com toda a liberdade por causa da tecnologia, porque a benção de Deus é sobre nós. E eu posso falar com vocês hoje no encerramento da campanha de missões. Louvado seja Deus. Muito agradecido a Deus. Para alguns que não me conheçam, né? Eu sou pastor Valdeir Contaifa. Sou missionário, sou pastor, professor, estou aqui fazendo o trabalho missionário no sudeste da Ásia. E aqui no sudeste da Ásia, o lugar da minha residência é a Tailândia. E nós queremos alcançar o povo sã, que é o nosso trabalho. Mas acabamos realizando o trabalho em muitos outros lugares. Eu também sou pastor responsável por outros pastores. Sou um pastor de pastores, né? Os pastores da Ásia. Então nós estamos aqui ligados a diversos missionários que fazemos o pastoreio deles. E cumprimos assim o que Deus quer conosco. Também é a nossa função, fazemos treinamento de lideranças locais. Nós plantamos igreja, fazemos a evangelização discipuladora, plantamos igreja, identificamos liderança e fazemos o treinamento da liderança para a multiplicação dos discípulos nesse lugar. É o que estamos fazendo. E aqui a língua é um pouco diferente. Nós temos aqui na Tailândia, onde eu estou, no nordeste da Tailândia, são dois idiomas, duas línguas. A língua Thai, que é a língua oficial do país, e a língua Elisan, que é a língua do povo onde nós estamos trabalhando. Existem outros idiomas e dialetos, né? E aí a gente vai adaptando em cada local. A graça de Deus é sobre nós e a bênção é conosco. A saudação aqui é assim. Saudicra, saudicra, essa é a saudação. As mulheres falam saudicar, que é o jeito polido feminino de falar. E o jeito polido masculino de falar é saudicra. Que benção, irmãos, de poder falar com vocês. Muito alegre mesmo. Eu tenho um carinho, uma admiração grande pelo pastor Luiz Ceto, que é nosso amigo, querido. E também o Hedley, claro. Que benção poder estar com vocês aqui. Louvado seja o Senhor. Agradeço ao irmão César pelo contato que fez. E aos irmãos que têm orado por nós, que estão trabalhando conosco, orando conosco, durante toda essa campanha. Louvado seja o Senhor. Bem, eu estou aqui perto só para ter uma coisa cultural, né? Estou acabando de selecionar as frutas. Voltei da feira, né? E essas frutas. Olha como são as frutas aqui. Nós temos aqui uma dragon fruit, que eles chamam de Kalmangon, né? Que é a fruta do dragão. O dragão é muito popular aqui. É uma figura mística, né? E é ligada à religião daqui. Eu sempre lembro de Apocalipse 12, né? Quando eles falam de a fruta do dragão. Mas é essa daqui. É muito gostosa. É muito boa. O Rambota. Também muito doce. Você parte dentro dele. Que coisa boa, né? Acabei de voltar. Agora eu estou selecionando as frutas. E peguei também uma guava. Essa é a goiaba, né? Ele chama aqui de guava. Ou é franja. Franja. Que é essa fruta aqui. Bem. Essa é a parte cultural, né? Que nós temos, né? Um povo muito querido. Um povo muito abençoado. Um povo que tem uma riqueza de frutas. Aqui a alimentação básica é o arroz, né? São 42 tipos diferentes de arroz. Você come arroz no café da manhã, em todos os momentos, em todos os instantes, né? E nós estamos aqui com alegria no Senhor. Eu quero ler para os irmãos, agora, voltando para o nosso assunto. Essa saudação é porque eu estou com o coração muito alegre de estar falando com vocês. Segundo Timóteo 1, verso 7. Esse texto fala bem assim. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo 1, verso 7. É um texto extraordinário. E nos lembra toda essa campanha, né? Nesse ano. Essa é uma parte forte do apóstolo Paulo, falando agora na segunda carta. Paulo já havia dito para Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 14, que era importante não desprezar o dom do Espírito Santo. E aqui, se a gente voltar um pouquinho, o verso 6, aqui de 2 Timóteo 1, ele fala assim. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, antes de falar sobre o poder, sobre o amor e sobre a moderação, o apóstolo diz para reavivar o dom. E antes ele já tinha falado na outra carta para não desprezar o dom de Deus. Na verdade, Deus capacita a igreja, a sua igreja, através dos dons que o Espírito Santo nos concede. O Espírito Santo concede, o Espírito Santo concede dons à igreja. E a igreja de Cristo é servida pelos membros da sua igreja, por aqueles que são filiados a Cristo, que tem Cristo como seu Senhor, através dos dons e dos ministérios da igreja, que são discernidos nessa dinâmica da gestão dos recursos de Deus. A igreja tem a gestão dos recursos de Deus. E é a igreja a grande responsável por lidar com os recursos que Deus traz. Porque o recurso precisa ser administrado pela igreja. Assim como lá no Jardim do Éden, Adão foi colocado para cuidar e arar o jardim, nós, igreja, somos colocados para cuidar do Jardim do Senhor, que são as vidas. E o Senhor nos dá dons, nos dá recursos, nos dá possibilidades, nos dá talentos. O Senhor nos enche de recursos na sua igreja, para que a gente possa cumprir essa mordomia. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, também, diz sobre isso lá, 1 Pedro 4, 10. Ele fala bem assim, que servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, recebeu, como bons dispenseiros, essa que é a palavra-chave, né? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, ele nos coloca de par a par com o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo fala, o dom não pode ser desprezado, o dom tem que ser revivado, o dom tem que ser cuidado. É por Timóteo, mas Timóteo também vai fazer isso para a igreja. Então, ele está direcionando o cuidado para a igreja. O apóstolo Pedro nos fala, vocês são bons dispenseiros, pelo menos devem ser. E vão lidar, então, com aquilo que cada um recebeu, conforme o que Deus entrega a vocês. Porque a igreja, verdadeiramente, tem recebido a provisão de Deus. E a igreja Betel, ela tem boa noção disso. E os irmãos de outras igrejas que estão nos visitando, que estão junto conosco também, queridos e amados, Deus tem nos dado, tem dado a você. E a Bíblia diz que a igreja, verdadeiramente, tem recebido a multiforme graça de Deus. Porque isso que Deus tem feito, tem feito através das pessoas, de mim e de você. Porque com os dons, com os talentos, que são diversos, com as muitas habilidades que são grandeadas por aqueles que são de Deus, por fazer a obra de Deus, com os dons materiais que Deus nos concede, com o dinheiro e com os bens patrimoniais da igreja, todos esses recursos são provisão de Deus, estão sob a gestão da igreja, para bom trabalho e boa consecução do mistério que Deus desenvolve na existência da igreja. Tudo isso é recurso que Deus concede à igreja e a igreja, então, tem a gestão desses recursos para a glória de Deus. Então, aqui em 2 Timóteo 1, o verso 6, anterior, esse 7, Paulo retoma ao tema que ele havia dito em 1 Timóteo 4, 14, mas ele coloca uma nova ênfase, que faz parte aqui do nosso argumento de hoje. Paulo diz bem assim, Eu te admostro que reavives o dom de Deus, porque não basta saber que nós temos as dádivas de Deus em nós, é preciso que sabendo tenhamos o dom de Deus em funcionamento, ele tem que ser colocado em prática, não podemos ficar somente estudando e sabendo as coisas. Outro dia, eu estava conversando com os irmãos, eles vão para o curso de oração para fazer estudo, e eu falo assim, tudo bem, é bom ter estudo no curso de oração, mas quando é que vocês vão orar? Quando é que vamos sair do aprendizado e vamos para a prática? E é disso que estamos falando aqui. Então, o dom não precisa somente saber, ele já foi dado, entregue a nós pelo Espírito Santo. Agora, nós temos que ver como vamos colocar em funcionamento. Esta é a mesma relação que existe entre as palavras eficiência e eficácia, uma completa a outra, são coisas diferentes, mas complementares. Ser eficiente significa que nós já temos em nós a capacidade, ou o poder, para usar uma palavra bíblica, de produzir um efeito real. Então, isso é ser eficiente. Mas não basta. Precisamos ter a iniciativa de tornarmos a capacidade em realização. Tornar realizável aquilo que recebemos como capacitação. E então, vem a questão de ser eficaz. Eficaz é quem chega a causar o resultado que pretendeu produzir. Eficaz, então, é quem realiza com os meios de que dispõe. Não se desculpa por falta, mas tem a virtude de fazer o que foi pretendido fazer com aquilo que está em suas mãos. Então, quem consegue realizar isso, a gente diz, é uma pessoa eficaz. E quando o ministério da igreja consegue realizar isso, nós dizemos, é um ministério eficaz. Quando a igreja realiza isso, quando a igreja sai da pretensão, da capacitação, quando ela avança agora com os recursos e com a consciência que tem, ela agora vai ser capaz de fazer. Então, a gente diz, chegou a eficácia. Chegou a eficácia. E Deus tem dado os recursos, irmãos. Ou seja, a igreja é eficiente para realizar a obra de Deus. Mas, será que cada um de nós, como parte da igreja, tem chegado às vias de fato? Então, essa é uma grande questão. Será que cada um de nós, como parte da igreja de Deus, temos sido eficazes em realizar missões? A igreja Batista Betel, em São Vicente, em São Paulo, tem alcançado as nações com os dons que Deus lhe tem concedido? Realmente, é uma pergunta extraordinária. E essa pergunta, que é própria nossa, faz parte da meditação desse momento, que viemos nessa carreira missionária. Então, aí vem três tipos de análise que poderia ser feita. Eu vou apenas mencionar. Mas, para saber sobre a eficácia, teria que ter uma tripla análise. Primeiro, uma análise eclesiológica. Ou seja, relacionada com a doutrina da igreja. Porque essa análise está relacionada em como a igreja se entende como igreja. Como a igreja Betel se entende como igreja. E como a igreja percebe seus ministérios como resposta à grande comissão. De ir a todas as nações. Porque nós, como igreja, recebemos o Senhor. E, portanto, ir de pregar o Evangelho a todas as nações. ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado. E Ele vai nos mandar batizar. Mas Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, a obra da igreja precisa responder à comissão. Então, quando nós estudamos na igreja, estudamos respondendo à grande comissão. Quando oramos, quando temos comunhão, quando temos lazer, quando estamos juntos. Você fala assim, mas, pessoal, a gente não vive só de missões. É. Missões é a disciplina transversal da história da igreja. Entende? A disciplina transversal é missões. Então, tudo que a gente faz precisa estar ligado, linkado. A disciplina precisa estar unido, precisa estar discernido com quais ligações que tem com aquilo que Deus disse, que é o que Cristo disse para a sua igreja fazer. Se a igreja faz tudo, mas não cumpre o id, então ela está desvinculada da missão da igreja. E aí é um problema seríssimo. Então, existe uma análise eclesiológica aqui, que está relacionada exatamente com como a igreja percebe os seus ministérios como resposta à grande comissão. E comissão é pregar a todas as nações. Também existe uma análise teológica, que eu cito também aqui para você, porque a resposta sobre a eficácia é subsidiária à doutrina da soberania de Deus sobre o mundo. E sobre a soberania de Cristo sobre a igreja e a soberania do Espírito Santo sobre os dons de capacidade que ele deu para produzir os resultados que ele quer para a igreja. Então, todas essas coisas estão relacionadas a uma análise teológica. Quando a gente fala análise teológica, alguns não entendem, mas teologia é o estudo da doutrina, estudo da doutrina cristã, relacionada com o que a igreja entende, que a Bíblia diz sobre o que é seu dever e sua crença. Então, existe também um terceiro ponto, que é uma análise devocional, porque a resposta pela eficácia da igreja local em revisar missões, em sustentar e apoiar missões transculturais, porque tem que ir aos povos, é diretamente proporcional ao envolvimento individual e familiar dos membros da igreja. Porque não se trata apenas de uma diretriz do conselho da igreja para a igreja, não é uma proposta do tema anual do pastor para a igreja pensar durante o ano. A eficácia em missões é propriamente da gestão comunitária da igreja quanto à sua missão e obediência ao Deus trino. Então, cada um tem que responder, não é o pastor ou apenas a liderança-chave que tem que responder. A igreja tem que responder, a família tem que dizer qual é o nosso envolvimento com missões, qual é o nosso alvo de missões. Qual é o alvo financeiro, qual é o alvo de oração, qual é o alvo de pesquisa, de compreensão, qual é o alvo de investigar nos noticiários, nas pesquisas, o que passa nos países onde os missionários estão e sobre o que orar a respeito dos missionários. Compreende? Então, isso é o envolvimento tríplice. Ele é teológico, é criseológico, mas ele é devocional também. Então, a tríplice análise de quanto à eficácia de uma igreja local, na condição de intérprete útil e intérprete capaz que realiza missões, nos remeteria ao trabalho da triunidade de Deus, que está expresso em 1 Coríntios capítulo 12, notadamente nos versículos 4, 5, 6 e 7. Porque quando nós abrimos 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver sobre os dons da igreja. E vamos ver que os dons são distribuídos para o que é útil fazer. E dom espiritual, dom carismático, é capacitação para a igreja agir espiritualmente e não materialmente. Agir sobrenaturalmente no mundo natural. Essa é a densa. Então, o texto fala bem assim. Então, é o Coríntios 12, verso 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus, e há diversidade de operações. Desculpa, eu citei errado. Vou voltar. Porque ministério é o mesmo Senhor. Estou falando de Cor. E há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Amém? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um para o que for útil. Observa a bênção aqui, irmãos. Então, a trindade está envolvida. O Espírito Santo nos dons. Jesus Cristo, que quando se refere ao Senhor, o Senhor do Novo Testamento é Jesus. Então, o Senhor é o mesmo. Jesus é o mesmo. E Ele é que opera os ministérios. Ele é que diz qual o serviço que Ele quer da igreja. E a diversidade de operações, aquilo que é a presença de Deus e a atuação de Deus no mais, é gerenciada pelo próprio Espírito, pelo próprio Senhor Deus, pelo próprio Deus Pai. Então, a trindade está incluída aí. É trinitariano esse texto. E aí, deixando essa análise tríplice para a meditação de vocês, eu retorno para o verso 7. Para chegar aonde queremos dessa palavra de fechamento dessa campanha de missões. E que seja um despertar para o seu coração, um compromisso da igreja, dos ministérios e das famílias. Como responder a missões? Então, o verso 7 de 2 Timóteo 1 diz assim. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, tem uma outra versão que procurou atenuar um pouco isso daí. E ele fala assim, espírito de desânimo. É um eufemismo, né? Espírito de desânimo. Mas o vocábulo que Paulo usa aqui, que empregou, no grego, é muito forte. Essa palavra grega, não precisa ter que colar a palavra grega, não, né? Mas ela é deibias, seria a pronúncia correta. Essa palavra, ela quer dizer exatamente covardia ou uma timidez que impede de agir por medo. Observa que não é aquela timidez do temperamento extrovertido. Eu estou fazendo um programa, um curso, um curso de doutorado em ministério, que é o meu estudo atual. E a gente estuda muito, mas muito mesmo, essa questão dos temperamentos e do uso do temperamento na obra missionária e na igreja. E o engraçado é que algumas pessoas pensam que essa timidez é a timidez temperamental, o temperamento introvertido, né? Não, não é disso que o texto fala. Nem lá em Apocalipse, quando fala quanto aos tímidos, também não se está se referindo aos quietos, né? A quem interpõe algo antes de se expressar, né? Eu poderia dizer assim, mas esse texto está falando de uma timidez que a pessoa fala bem assim, se eu agir dessa forma, isso vai me custar isso, isso e aquilo. Então, eu escolho não me envolver para não ter custo. Compreende? Então, é isso que o apóstolo chama de covardia. E ele fala, esse espírito não está na igreja, porque a igreja não fica avaliando o custo para fazer a obra. Ela faz a obra por fé, sabendo que Deus é quem manda o recurso. Então, é disso que ele está falando. Ele fala bem assim, não foi esse o espírito que Deus nos deu, né? Tem tradução que fala assim, Deus não nos deu espírito de medo. E aí você vai ter que fazer essa análise do mesmo jeito. É medo nesse sentido. O medo de se envolver, ok? Esse jeito de dizer do apóstolo Paulo, aqui, é muito semelhante, literariamente falando, a Romanos 8,15. É o mesmo jeito de construir frasal e conceitual de Paulo. Então, literariamente, são textos irmãos, Romanos 8,15. Quando Paulo escreve bem assim, não recebemos espírito de servidão para novamente temer, mas recebemos um espírito de filiação para invocar ousadamente o Pai. Romanos 8,15. Ou seja, Deus deu para a igreja a provisão da filiação a ele por causa de Jesus Cristo. E se somos filhos de Deus, podemos invocar a Deus na oração e sermos cumpridos do poder espiritual que nos dá ousadia de dizermos ao inimigo. Por exemplo, saia em nome de Jesus. Eu estou num lugar aqui que tem muito endemoniamento, tem muita possessão espiritual. E eu tenho feito essa obra de dizer a respeito do poder de Deus. E eles nem sabem sobre o nome de Jesus, porque o nome de Jesus não é conhecido onde eu estou. É um povo não alcançado. Eu falo em Jesus e eles perguntam quem é ele. É algum monge? É assim que eles perguntam para mim. E eu falo, não. É o filho do Deus vivo. E eles não sabem, não entendem, não sabem quem é Deus. Na verdade, eles nem sabem que existe um Deus criador. Eles acham que o universo sempre existiu e se sucede em geração, em ciclo. E eles não entendem isso, nem as crianças. Eu falava num colégio com crianças a respeito do Deus criador e eles riram, porque eles não têm conceito de criação. Então, elas estão bem longe. Temos que construir conceitos para realizar a evangelização. Mas, então, eu ajo aqui com o poder do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo diz, é esse nome que nós invocamos, seja em qual nação, qual povo, qual língua for, nós invocamos. E a gente pode dizer, eu sou livre em Cristo. Fui liberto por esse nome. E você pode ser liberto também. Então, esse é o poder que está envolvido aqui. E aqui onde estou, eu tenho esses problemas, né? Mas é por causa da idolatria. Tem muita idolatria em todos os lugares, em todas as casas, em todas as ruas. E os Espíritos do mal gostam de se ocultar na idolatria. Eles gostam de ser invocados. E eles fazem isso se escondendo no apego que as pessoas têm ao ídolo. E quando as pessoas invocam o ídolo, eles querem responder. Os demônios querem responder. E é por isso que o apóstolo Paulo diz. Ele fala, o ídolo não é nada. Ele fala assim, o que é o ídolo? O ídolo não é nada. Ele fala, mas eu não quero que vocês sejam participantes da mesa dos demônios. E essa é uma palavra muitíssima, séria do apóstolo Paulo. Mas seria algo de uma outra reflexão nossa, né? Então, esses dias eu estou trabalhando numa vila onde só tem um casal de crente. Essa vila está numa região que tem 70 mil pessoas. E de todo esse lugar só tem um casal de crente, um novo convertido. Eu estou desculpando eles. E queremos colocar ali uma plantação de igreja, né? E alguém sofrendo com demônios na sua família foi procurar pela internet. E os seus vizinhos procuraram também e descobriram que quem resolve o problema contra os demônios são os cristãos. Mas eles não sabem nem o significado de cristão. Não sabem o que é a palavra cristão. Então, o que eles fizeram? Saíram procurando entre os amigos quem sabia de algum filósofo ou alguma magia que tivesse o nome de cristão. E aí eles foram na casa onde nós estávamos realizando o trabalho. Entende o que é a provisão de Deus? O que é a providência de Deus? Então, com tão poucos cristãos, eles foram num lugar onde tinha um pastor, um missionário, com experiência de libertação e que treina equipes nas igrejas para realizar a libertação espiritual pelo nome de Jesus. Então, nesse momento, eu vi, né? Ele falou, Senhor, eu saí do meu lugar, do meu sossego, onde eu sou conhecido, onde eu sou um escritor, tenho livros, tenho nome, onde eu dou aula em faculdades, em seminários. E aqui ninguém sabe o meu nome. E eu nem sei falar muito bem o idioma deles, mas eu falava com muito cuidado, né? E, para não errar, porque é uma linguagem tonal, mas o Senhor me trouxe aqui e me mandou vir aqui, porque o nome de Cristo tem que ser anunciado com poder e mostrado a sua glória. Adelorei. Então, esta é a necessidade espiritual. Bem, o que que Paulo nos diz em 2 Timóteo 1,7? Ele diz que Deus nos tem dado, então, Espírito de poder, ele deu a nós, mas também de amor. Não é possível fazer obra missionária sem amor. Quem não ama, não ora. Não tem oração sem amor. Quem não ama, não lembra da obra missionária, não lembra dos missionários, não lembra de nada, né? Não lembra da necessidade do irmão, porque não ama. Quem não ama, não contribui. Não tem envolvimento pessoal. Não lhe dói para tocar em contribuir. Quem não tem o amor no seu coração, não vai ao campo missionário, porque é preciso deixar muitas coisas para ir no campo missionário. Eu estou aqui com a minha esposa e minha filha, e eu, Morgane e Sarah. Mas meu filho, casado, ficou no Rio de Janeiro, Saulo. O meu outro filho, o Silas, está estudando nos Estados Unidos. Ele está muito distante. Como eu falei, daqui para o Brasil são 17 mil quilômetros. Daqui para os Estados Unidos, um pouco mais. Você vê, então, que é necessário isso. Então, eu vou deixar aqui esse testemunho com vocês. Quem ama, faz missões. Quem não ama, nem refere missões. Então, a igreja, a igreja Betel, em São Vicente, está sendo levantada por Deus para amar. Se ela está levantada como igreja missionária, ela está levantada para manifestar o amor de Deus. E isso é muito importante. Então, Paulo vem e nos surpreende. Eu estou chegando ao final aqui do meu texto. O texto surpreende e diz que, junto com o poder e junto com o amor, também precisamos do espírito de moderação. O que está em foco aqui é o espírito de disciplina. O texto não quer dizer para nós mesmos nos controlarmos humanamente, humanamente falando. O sentido aqui é totalmente espiritual, porque está dentro da esfera da ação do Espírito Santo. Então, o espírito de poder, o espírito de amor, também é o espírito de moderação, porque tudo isso é dádiva do Espírito Santo. Tem tudo a ver com o dom que não deve ser desprezado e que não deve ser morrer, mas deve ser valorizado e vivificado, renovado, avivado, reafirmado e termos compromisso nesse dom que Deus coloca em nós. Tito capítulo 2, verso 12, 13, 14, até o verso 15 mesmo, de 12 a 15, Paulo completa isso. Por que ele fala assim? Porque a graça salvadora de Deus se tem manifestado, o texto pode dizer, se há manifestado, no linguagem mais bonita, mas próprio para o texto bíblico, se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos a questão educacional que eu quero trazer aqui, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e plenamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É disso que Paulo está falando ao mencionar o espírito de moderação ou de disciplina, como eu estou traduzindo. Paulo diz, fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. A palavra dele para Tito, aqui, então existe um contraponto, Tito, discípulo de Paulo, Timóteo, discípulo de Paulo, todos nós discípulos de Paulo, e ele está falando, fala dessas coisas, fala dessa educação, o Espírito de Deus nos educa para fazermos missões, nos ensina a irmos às nações, nos treina para cumprir a sua vontade, moderação é fruto da educação cristã que surge do discipulado, que está centrado na Bíblia e na obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e nos redimiu para sermos igreja agradável ao Pai. Aleluia! Igreja Batista Betel, aqui eu encerro. pastor Luiz Eto, Edna, irmão César, que fez esse contato tão bom, irmãos que estão aqui ligados nesse momento, cada irmão querido nosso. Eu sou missionário da igreja, faço parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, estou ligado com vocês por amor na obra missionária, é uma ligação de amor. Então, eu posso dizer com segurança para a igreja, reavive-se o dom de Deus. Façamos missões onde é preciso fazer. Aí onde a igreja está plantada, cada um já tem muito o que fazer e juntos somos fortes para fazer. E você deve fazer, deve levar a evangelização expuladora ao seu vizinho. Mas aqui, onde o povo não sabe ainda nem o nome de Jesus e em outros lugares que não conhecem a bem-aventurança do poder que liberta do pecado e dos demônios e dos espíritos, que livra da idolatria, ainda há necessidade de envio missionário. Vamos ser bons gestores do dom de Deus, bons gestores da provisão de Deus à igreja, dos recursos da igreja, dos recursos da família, dos recursos do indivíduo. Vamos ser bons gestores. Cada um de vocês é o recurso de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, vocês são o que há na dispensa para ser servido às pessoas que ainda têm fome de salvação e da libertação da alma. E é assim que eu lhe dou essa palavra. Vamos fazer missões, porque esse é o coração de Deus. E é isso que Deus deu à sua igreja, a mim e a você. E nós precisamos cumprir isso, irmãos. Viva o poder de transformar o mundo através das missões. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Obrigada, irmãos. Amém. Amém. Obrigado.